e meus amigos o nosso canal eu particularmente não gosto muito de ostentar se não gosto muito de gravar esse tipo de vídeo mas eu até pensei nem gravar isso aqui tá mas eu fui pensar bem sobre o assunto quatro motivos me faz gravar esse vídeo e antes de eu dizer os motivos eu vou mostrar algo que eu recebi aqui agora pouco aqui em casa tá é você tá vendo a caixa né por enquanto a caixa eu vou abrir daqui a pouquinho o que que se trata isso aqui isso aqui é aquela placa de 100 mil inscritos que o YouTube oferece para todos aqueles que chega a esse número de inscritos e nós é no mês de março mês de março é chegamos aos 100 mil inscritos bem verdade que hoje já estamos perto de 140 mil inscritos e somente agora a nossa placa chegou e como eu disse que tem quatro motivos que me faz gravar esse vídeo porque eu não posso deixar de agradecer a Deus em primeiro lugar por por viver esse momento por chegar a essa conquista em segundo lugar a minha família minha esposa representando toda a minha família as minhas filhas que não estão aqui agora que junto comigo muito trabalhou e acreditou em tudo isso e eu faço aqui o meu agradecimento é também a você que é inscrito do nosso canal você que está inscrito aí faz parte do nosso trabalho então por causa disso estou gravando esse vídeo e também o nosso atores do da Saga Raiz do Sertão em um todo né essa essa quantidade de muita muita gente de que trabalha de maneira tão boa e faz parte da Saga Raiz do Sertão então homenageando vocês eu resolvi mostrar para vocês exatamente a nossa placa de 100 mil inscritos qual eu vou abrir agora rapaz eu não abrir não sei nem por onde eu começo aqui mas vamos lá tesourinha vai trabalhar por aqui muito bem pessoal eu confesso para vocês que esse ano quando a gente chegou no número de mulher mais de mulher mais de 100 mil inscritos é quando nós chegamos a um total de 100 mil inscritos a gente passou tanta luta rapaz e sinceramente eu pensei que ia morrer e foi muita luta muita luta mesmo então viver esse momento hoje aqui agora realmente é uma alegria muito grande para o nosso coração mas existe também outro motivo que eu queria aproveitar nesse momento de regozijo que vamos já mostrar a placa é uma maneira também da gente incentivar você que tem o seu canal inclusive o nosso os nossos atores do filme a Rai Lando segundo a Débora a minha pequena Catleia se você não é inscrito ainda corra lá e se inscreva no canal desse pessoal a Michelle e então todos vocês que tem o canal até a Roberta tem o canal dela também pessoal olha vocês que ainda não chegaram a ser inscrito continue trabalhando que breve vocês vão viver esse momento aqui igualzinho a nós gente vai abrir tá mas não tinha nenhum problema você abrir mas tá aqui pessoal a minha esposa acabou de é que eu sou educada tá certo então vamos lá vamos ver o que tem aqui dentro olha só um certificado certificado bonitinho aqui e para nós tá em inglês tudo bem e nós temos aqui a placa agora que eu vou tirar da caixa é realmente o momento eu não sei se eu mostro para vocês mas o problema é que eu quero ver também então só deixa eu olhar primeiro olha que coisa bonita rapaz por isso que o pessoal até chora quando é sério é porque realmente é uma coisa muito linda fantástica mesmo parabéns olha só rapaz eu vou tirar o plástico para você ver melhor para você ver melhor tá aqui tirando o plástico aqui um rapaz cheiro de Estados Unidos olha olha só pessoal que coisa linda coisa linda bate palma aí chegou 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 tá aqui pessoal olha muito bonito bom então design é é rapaz olha lindo lindo é por causa de vocês que essa placa chegou aqui nas nossas mãos viu muito obrigado é é verdade irmã Solange está aqui pessoal eu a gente se emociona porque assim a gente sabe por por aonde a gente passou para chegar até aqui sabemos o quanto é difícil e o que representa isso é isso aqui para nós né aqui representa exatamente eu me retornei lá para minha infância para os meus primeiros sonhos meu tempo de criança quando eu sonhava muito e em chegar um dia a conquistar algo através do meu trabalho então isso aqui é realmente um momento muito importante na minha vida tá essa placa aqui representa realmente algo de especial para mim de motivação e de alegria portanto eu agradeço a Deus por viver esse momento agradeço ao Todo Poderoso por me facultar esse momento tão especial na minha vida agradeço a você ser inscrito no nosso canal agradeço ao elenco do filme todos vocês olha se sinta participante dessa grande conquista né se sinta honrado homenageado por mim porque vocês fazem parte desse trabalho e o meu desejo é que de breve veremos vocês que tem um canal de vocês como falei aqui o segundo a rainha e a Débora minha filha Débora a catnéia a a Michele todos vocês que tem um canal que tá aí trabalhando eu desejo que esse dia também chegue para vocês o que realmente é uma uma grande emoção é um momento assim e que falta até palavras essa é a verdade portanto meus amigos essa placa chegou exatamente agora que estamos no começo das gravações da temporada 2019 olha como ela chegou no bom momento ela chegou para motivar para estimular para nos dar gás para continuar na jornada muito obrigado a todos vocês obrigado de a todos vocês que estão no coração 100 mil inscritos e aqueles que são muito audaciosos dizem que venha a de um milhão de inscritos né um milhão é mas sei lá eu já tô tão feliz com essa daqui que isso aqui para mim já já significa muita coisa não que eu seja pessimista se vinha de um milhão a meio se não aqui já tá bom muito demais é isso aí pessoal Deus abençoe e vamos continuar com raízes do sertão temporada 2019 abraço bem tchau tchau gente até mais e aí 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 Vamos ao passo a passo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto